Se o vosso género preferido é fantasia, então eu hoje vou falar-vos de alguns autores que escreveram também contos de fantasia, alguns podem ser mais no espectro da ficção científica, mas eu aqui vou incorporar como se fosse fantasia, e que são autores que eu gosto, que quero ler estes livros, porque eu tenho demasiados livros, portanto, alguns destes ainda não li, mas inserem-se em mundos que eu já li algumas coisas, portanto, estou à espera que a qualidade se mantenha. Os primeiros dois autores que eu vos quero falar não têm um livro ainda, mas que são autores que eu recomendo e que estou... Eu vou adquirir os livros, mais tarde ou mais cedo. A primeira autora é Juliette Marie Leaie, eu não me recordo neste momento no nome do livro, mas vou deixar aqui. Ela tem apenas um livro de contos, a capa pode sugerir que são livros para a infância, mas enganem-se, não são. Um dos contos que aparece nesta antologia é um conto que faz parte da série Seven Waters, que pode ser também lido em versão digital e que eu estou desejosa de ler. Portanto, este livro tem que vir para as minhas tantas, um dia destes. O outro autor que eu gostava de mencionar, que tem aqui também uma espécie de mansão ao rosa, é o Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson que é conhecido por fazer calhamaços de mil páginas, séries intermináveis e que não têm o fim em vista. E, além disso, supostamente todas as séries dele estão interligadas porque passam-se no mesmo mundo. Ele também escreveu vários contos. Existe particularmente um livro que eu agora também não me recordo o nome, mas que eu vou deixar a capa aqui. E que eu acho que é muito interessante e que tem pequenos contos que interligam ou que fazem parte das várias séries que ele tem. Ele é um autor que escreve muito bem, portanto, se tiverem a oportunidade. Mas que não seja para começar por um conto, vale a pena. Um outro autor é o Neil Gaiman, conhecido por escrever coisas como American Gods, Coraline, Sandman, entre outras coisas. Ele tem, pelo menos que eu conheça, três livros de contos. Um deles é o Fragile Things, o outro é Trigger Warning, Short Fictions and Disturbances. E existe um terceiro que eu também vou deixar a capa aqui porque não me recordo o nome. Eu ainda não comecei a ler a ficção curta do autor, mas tudo aquilo que já li do autor é absolutamente fenomenal. Tem mesmo alguns dos postos que ele faz no Twitter, são fenomenais. Portanto, sim, é um autor que eu vou querer ler mais coisas. Só uma questão, não comprem livros de bolso porque isto é o tamanho da letra. Vocês veem daí, isto é o aumentar, 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 aumentar. Pronto. É tão pequena que nem a máquina quero focar. Não sejam tão tostos como eu. Não comprem livros de bolso. Estou bastante curiosa com os contos deste autor e coisas mais pequenas. Porque eu conheço a banda desenhada escrevida por ele. Eu sei que ele consegue escrever coisas mais pequenas e ao mesmo tempo muito densas. Como também já li o American Gods, que tem 700 páginas para aí. Como eu sei que ele consegue escrever coisas grandes. Portanto, estou curiosa para ver o que é que estes dois livros me reservam. Um autor que eu acho que não é suficientemente falado, tanto no booktube português como no booktube internacional, é o Garth Nix. Ele tem particularmente uma série que eu gosto bastante, que é a série Abhorsen. E estes dois livros inserem-se dentro deste... Têm contos que se inserem dentro dessa série. Portanto, o primeiro é Across the Wall. Pelo menos um dos contos está relacionado com esse mundo. Eu penso que o resto dos contos não está. O conto que está inserido nesse mundo é o Nicholas Sire and the Creature in the Case, que é a continuação do terceiro livro da série. E depois os outros eu acho que estão completamente fora. E por isso mesmo também estou interessada porque eu não li mais nada deste autor, a não ser as coisas que estão relacionadas com Abhorsen. Com a série Abhorsen. E depois o outro livro é To Hold the Bridge, e que eu acho que acontece a mesma coisa. Que eu não sei se está completamente ligado ao mundo de Abhorsen ou não. Confesso que eu sei que eles têm coisas ligadas a esse mundo, por isso é que os comprei. Eu só precisava de saber isso, não precisava de saber mais nada. Depois, uma autora que tanto escreveu fantasia como escreveu ficção científica. E eu vou... Aquilo que eu tenho de exemplo é livros de contos nas duas frentes. Portanto, o primeiro que eu vos vou mostrar é a de ficção científica, que é o The Wind's Twelve Quarters, volume 1 e volume 2. Existe este livro apenas num volume. Ou é que depois de ter comprado o volume 1, depois tive que ir à procura do volume 2. São pequenos contos, são pequenos contos que... Eu penso que sejam mais de ficção científica, mas esta senhora tem um dom maravilhoso, ou tinha um dom maravilhoso de escrita. E eu estou com bastante curiosidade em ler estes. Os outros dois são livros que estão ligados à série... Eu esqueço-me sempre do nome. Esperem. A Earthsea, portanto a série Terra-Mar. Qualquer um deles são novelas ou contos ligados à Terra-Mar. Que têm 4 livros publicados em português. Os contos é que não estão publicados em português. Este é o The Other Wind, que é uma novela inserida nesse mundo. E o outro é o Tales from Earthsea, que é de contos. Eu ainda não li estes. Falta-me também ler o último livro da série Earthsea, mas eu provavelmente não sei se este ano, com a quantidade de projetos que eu me tenho metido, provavelmente não vai dar. Mas talvez então para o ano, se tudo correr bem, faça um projeto para ler Ursula K. Le Guin, particularmente a série Earthsea. Um autor inglês que também não é muito falado por cá, com muita pena minha, porque o senhor tem excelentes histórias. Talvez o conheçam do Livro da Selva. Rudyard Kipling, um autor inglês do século... século XIX, início do século XX, que escreveu imensas coisas. Imensas coisas. Este livro é Histórias a Si Mesmo. É o único que eu tenho dele em português. São pequenos contos. Alguns com animais, outros sem animais. Esta versão, por acaso, é uma versão ilustrada. É uma versão fantástica da Caminho. Capa dura. Dos poucas capas duras que eu tenho aqui na minha estante. E que... Eu acho que é um autor que mais gente deveria ler. Ele tem romances também. Por exemplo, os contos... Não sei se são contos da selva. Não. Os livros da selva. Também tem aqui. Toda a gente conhece o Mogli. Certo? Pronto. A história do Mogli foi escrita por este senhor. Estes são alguns autores e livros que eu acho que são interessantes. Para quem gosta do género de fantasia, conhecem outros autores que também escrevem contos, dentro do género de fantasia. Ou... Têm algum que me possam recomendar. Já conheciam este? Ficaram interessados nalgum? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo.